Dezenas de utentes estão há mais de 24 horas à espera de serem atendidos na urgência do Hospital Garcia de Horta, em Almada. À Record TV, a unidade confirma que a falta de um elemento na equipa está a afetar o atendimento no serviço. Está? A menina desde quando é que está aqui? Desde ontem? Desde as sete da noite. Diga? Desde as sete da noite. Desde as sete da noite. E está numa cadeira de rodas, certo? Não consigo andar. Porque a menina não consegue andar. Estou cheia de dores e nem um analgésico me dão. Fale? Estou cheia de dores e nem um analgésico me dão. É verdade. Eu lembro-me de ter visto aqui a menina à noite. A senhora também está com um problema de oncologia, certo? Estou oncológica. A senhora é oncológica. Está cá há quanto tempo? Desde as 11 horas. Desde as 11 da manhã. E ninguém atendeu a senhora. Ok. Com certeza. Doentes com pulseiras amarelas e verdes, há mais de 24 horas para serem atendidos no serviço de urgência, o Hospital Garcia de Horta, em Almada. A maioria deu entrada na tarde desta segunda-feira. E até agora não foram vistos por um médico. É o caso de Fabrício Marcelos, que apresenta queixas de uma infecção genital. Com hoje é o quarto dia que eu venho aqui no Hospital Garcia da Horta. O primeiro eu vim, não tinha médico, me mandaram embora, fui embora. Entretanto, estou com uma infecção e apareceu algumas burbulhas e tudo. Daí eu retornei para cá. No caso, vim ontem, cheguei aqui nove horas. No princípio disseram que eu tenho que esperar 24 horas e que se for o caso, esperar mais 24. Portanto, a enfermeira da triagem não viu o estado do rapaz e passou-lhe uma pulseira verde, sem saber se era grave, se não era. Porque o bom, o normal, era ver para saber. E então ele não fez exames absolutamente nenhum, não fez nada. No portal do SNS, o tempo médio de espera para atendimento de doentes não urgentes com pulseira verde era de uma hora às seis da tarde desta terça-feira, tempo que não corresponde aos relatos dos doentes. Sem qualquer previsão de serem atendidos, muitos acabam mesmo por desistir e abandonar o hospital. Antes de procurar a urgência, Fabrício garante-nos que ligou para a linha SNS24 e que se deslocou ao centro de saúde para ser assistido. E neste caso, não teria alternativa para ir a um centro de saúde, ao médico de família, para ser observado de uma forma mais célere do que aqui na urgência? É assim, no centro de saúde a gente vai no centro. Aí eles falam que é urgente e mandam para cá. Tanto eu como, pá, eu vi uns 10 ali. Agora vão fazer, pá, 20 horas sem ser atendidos, sem nada. É assim, é igual falei, eu sou jovem, eu aguento até esperar, né? Mas tem muitas pessoas que estão lá dentro na cadeira de roda, que não aguentam nem levantar sozinha. À Record TV, a comunicação do Hospital Garcia de Horta confirmou que ao longo desta terça-feira se verificaram atrasos no atendimento de doentes não urgentes. A falta de um médico na equipa é a razão apontada para que dezenas de utentes estejam há mais de 24 horas para serem observados por um médico. Apesar do tempo de espera, o hospital garante que a situação está a ser acompanhada e que todos os pacientes têm acesso a água e comida.